Fala, onde você deu, de onde vem essa ideia de que você deu? Eu estava em casa, eu estava pensando como adaptar a vassourinha no fresco, geralmente a galera só toca sem arrastar, eu estava pensando, eu peguei as figuras que tem que estar, os assentos Então é isso, eu passei para a vassourinha, sendo que o resto, que não é assento, é só arrastar Ok, vamos lá Vai ficar assim É meio sonolento para um frevo, né? Sim, eu passei lento, passei rápido Ok, eu vou repetir a pergunta que eu fiz mais cedo Onde você vai achar uma banda de frevo que toca quieto assim, pianíssimo? Pode fazer, né? Eu acho ótimo, é uma boa ideia adaptar isso para a vassourinha Eu acho, para todos nós, eu acho que é bom, se você tem uma ideia, desenvolve, você acha como usar, você não precisa ter um plano, um objetivo, uma aplicação de cara, mas você vai experimentando, descobrindo material e de repente você vai dizer, oh, isso vai funcionar nessa, não necessariamente em frevo, mas de repente você vai achar outra adaptação para isso Eu acho legal isso, mesmo